Hoje a gente vai assistir a evolução do CatNap! Eita CatNap, você também quer ver sua evolução? Que pena, não vai ver não! Pessoal, vamos trazer o Gu de volta? É muito fácil, é só deixar aquele like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você não fizer isso, o Gu não volta. Mas se você fizer, ele volta. Então vamos lá! 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve! E ninguém deixou o like! Vamos ver o vídeo! Então tá bom, vamos ter que assistir assim mesmo. A primeira versão eu já vi ali um CatNapzinho bem pequenininho e agora ele colocou esse que parece essa pelúcia super fofinha. Ai, você é tão bonito na vida e no jogo! É verdade, pessoal. E se você quiser ter pelúcias super fofinhas como essa, como esse CatNap super fofo aqui, é muito fácil. Não, a pelúcia, tá? É muito fácil, é só você clicar no primeiro comentário fixado que tem um link lá pra nossa loja que se chama Guijutóis. Eu acolto, mas eu só parecia que se fosse feio. Se fosse feio, eu não ia deixar o link. É verdade, eles são super fofos. Mas olha essa versão do CatNap, ele tem uns dentes super bizarros. Ui, eu gostei do dente. Eu tenho esses dentes, só que eu deixo de fora. Eu tô vendo que você é meio banguela. Banguela é outra pessoa que não é eu. Eu também não sou banguela, mas você é assim, ó. Cadê o dente? Cadê o dente? Ah, eu tô vendo teus dentes! Ah, você é cego então! Gente, olha só, ele colocou esse super CatNap gigante. O meu favorito até agora foi o primeiro, porque o primeiro é muito fofo. Será que ele não colocou meu pai? Você tem pai? Sim, eu só nasci com o ovo. Ah, não, mas talvez tem outro gato, né? Sim, outro gato nem sabe da minha história. Olha que fofo esse, gente. Eu não sei da história não, pode contar pra gente? Eita! Não, só se tiver muito like no vídeo. Oh, o pessoal nem deu like pro Gu voltar, quem sabe pra você eles não. Pessoal, por favor, deixa o like, eu preciso ir pra casa. Vai lá, galera! 3, 2, 1, deixa o like! Ai, voltei, galera! Ai, meu Deus! Você acabou com meus ouvidos, menino. Olha só esse CatNap com os olhos vermelhos. Gente, se fosse só o olho vermelho, olha como ele tem uns spikes atrás, os dentes são bizarros. Mas ele é todo amedrontador. Ele dá muito medo e vamos deixar ele gigantão. Hoje é quinto ou hoje é sexta? Hoje é quinto. Ah, tá. Cheio de pizza? Você me conhece bem, né? Amanhã é dia de pizza. Ah, morreu! Não, 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 não! Era o meu favorito! Volta você! Esse é tipo um bebezinho, né? Ele não pode... Ele dá ré, ele dá ré! Ele tá bugado, ele fica dando ré, galerinha. Não, CatNapinho, sobreviva! Eita, um monte de Freddy Fazbear! Mas esse Freddy é diferente? Esse Freddy Fazbear. Todos eles são Freddy Fazbear, não? Eita! Eu acho que é. Com o Creeper! Meu Deus, e porco! Com o porquinho do Minecraft! Eu tô torcendo... Mas, gente, o que que o porquinho do Minecraft tem alguma chance com o CatNap? Olha, eu não faço a menor ideia, mas eu tô torcendo muito pro Minecraft ganhar, porque eu adoro Minecraft. Faz muito tempo que eu não jogo. É verdade, a gente podia fazer uma live jogando Minecraft só pra conversar com vocês. Ah, eu adoro jogar Minecraft. Gente, esse pequeno, que eu já falei que ele era um bebezinho, que ele era foco... Ele derrota todos. Ele é, assim, agressivo. E é por isso que colocaram personagens tão, assim, level 1, assim, não tão fortes. Porque esse é o que ele consegue derrotar. Aham, gente, que absurdo. Eu não esperava por isso. E agora vai o CatNap um pouquinho maior. Gente, é o tamanho da cola dele. Gente, é gigante. O cara se mete em... Tá batendo em todo mundo. Meu Deus. Mas, ó, eu achei uma covardia colocar um porco ali, porque o porco não tem chance nem comigo no Minecraft. É verdade, galera. Eita, isso ficou muito triste. E agora ele vai mexer com quem? Olha o outro. Essa versão de pelúcia indo lá. É forte, é forte. É forte demais, galera. Essa é forte. Olha isso. Ela te ajuda a dormir. Tipo isso, galera. Tá dando cascudo em todo mundo. Nossa, eu achei que esses Creepers estão meio noob, porque Creeper, que é Creeper, ele explode. É verdade. Explode, faz boom. É, mas... Meu Deus, esse aí já... Ó! Meu Deus, tá invocado esse aí. Esse aí, galera, tá malucão. Olha só. Tome na boca. Tome na boca. Nossa Senhora. Coitado dos Fred e Faber. Eles podiam colocar o personagem que reage. Nossa, já pensou? Nossa, vamos pôr o personagem que reage? Aham. Mas, por enquanto, olha só quem tá. Esse outro, ele é grandão, então ele dá pisão. Nossa, é só porque ele é grande. Olha, ele tá batendo em todos. Não. Olha, ele... Quando ele dá um chute, bate em todo mundo. Que horrível, galera. O que isso não pode fazer com ninguém? E agora, subscribe! Deixa aquele like e se inscreve. E ativa o sininho. Faz bling, bling, bling. Eita, ele bateu em todo mundo. Olha isso. Meu Deus. Que horrível, galera. Olha o gigante. Ele quis voltar. Eita, ele não consegue. Ele é bobo. Ele é bobo. Agora, o próximo, gente. Tá cada vez ficando pior. Então, eu acho que no último não vai sobrar nenhum Fred Fasgar. Mas será que no final vai ter a maior batalha de todas? Qual? Não sei, mas esses catnaps aí vão ter que brigar com alguém. Meu Deus. É mesmo, é? É mesmo, é. É mesmo, isso mesmo. Sabia? Mas eles já estão brigando. Só que ninguém briga com eles. Mas fica pior. Só tá mostrando o poder ali com os caras pirando. Olha esse! Esse fugiu. Queria pegar a gente. Parece um cachorro. Meu Deus. Que coisa feia. Cachorrão. Sai daí, bicho feio. Olha ele pulando. Que horror! Parece um balão voando. Isso que eu ia falar. Ele está voando. Talvez ele seja um balão. Gente, no céu! Ele está destruindo os Fred Fasgarzinho. Nossa, não sobrou nada dos Fasgarzinho. Não, está sobrando tudo. Eles explodem e voltam a vida. Mas eles não se mexem. Eles ficam felizes. Eles parecem bobos. Eles são gelatina, Gu. Eles são feitos de gelatina. Tomara que sejam feitos de gelatina. É melhor acreditar nas coisas boas da vida. É melhor acreditar. Que triste. Isso não é legal. Eles não merecem isso. Não, mas sobrou só eles. Porque os Creepers e os outros sumiram. E, gente, todos eles estão atacando os Fred também. Gente, que dói. Todos os Catnaps versus Fred Fasgar. E esses ali que estão ali parecem uns ratinhos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, deixa aquele like para os Fred Fasgar conseguir a vingança dos Catnaps feios. Meu Deus, mas como que eles vão fazer? Eles nem reagiram. Gente, eu não sei. Só sei que agora, pessoal, está na hora de uma próxima batalha. Uma batalha mais justa. A gente vai colocar Huggy Wuggy. Só que não é qualquer Huggy Wuggy. É o Nightmare Huggy Wuggy. Gente, o Nightmare Huggy Wuggy é muito assustador. Ele é. Só que aí ele colocou vários. Porque um só não é tão assustador para o Catnap. Tem que ser um cinco. É verdade, galera. E olha a quantidade dele. Ele é um Huggy Wuggy com seis braços. Seis braços, galera. Se liga no tamanho desse cara. Gente, agora sim a parada ficou séria, galera. Agora ficou. Oh, my God. Oh, my God. Olha o tamanho do Huggy Wuggy. Esse é o Huggy Wuggy de Pop Playtime 1. É o Huggy Wuggy que fica parado lá no meio da fábrica e depois vem atacar a gente. Parece tranquilo, mas ele não é, galera. Olha esse Huggy Wuggy. O que é esse? Esse Huggy Wuggy eu não consigo nem descrever. É o Huggy Wuggy ET. E tem o Huggy Wuggy Hot Dog. O Huggy Wuggy é muito bom. E tem o Huggy Wuggy algodão doce. Eu ia falar que ele era lá do inverno. Não. E tem o Huggy Wuggy que era palhaço, espantalho. Tem a versão dele Gucci. Que loucura, galera. E a versão... O Waka Huggy. E aquele ali do cantinho. Eu não entendi qual que é o amarelo. Não sei não, galera. Parece tipo animatronic. Parece, galera. Agora o que vai ter feito? Vamos descobrir. Olha só. Mais Nightmare Huggy Wuggy. Que loucura. E a Kissy Missy. Kissy Missy é uma das minhas personagens favoritas de Pop Playtime. A primeira é Mommy Long Legs. A Long Long Legs. É a vilã mais icônica de Pop Playtime. Olha todos eles. Agora a gente tá colocando uma magiazinha neles pra eles ficarem muito felizes. É. Sabe por que eu gosto da Mommy Long Legs? Por que você gosta da Mommy Long Legs? Gato Latte? Gato não Latte, galera. Gato Mia. Ah, vó. E agora... Eita! Ele vai ter que enfrentar um catnap versus todos esses Huggy Wugs. Ou ele vai colocar vários, Gu. Olha só o tanto deles que tem. Eu acho que é, Ju. É verdade, Gu. É. Isso mesmo. Ó, tá colocando um monte deles. E eu acho... Ah. Não, não acho nada. Mas eu tô torcendo pros Hugs. Os Huggy Wugs. Uhum. Ganharem. Sim. Vamos descobrir quem é que vai... Ó, a luta tinha que ser mais justa. Tinha que colocar Huggy Wug grandão. Eu também acho, né? Aí fica muito fácil. Colocou uns caras que é tipo pé grande? Uhum. Eita, rapaz. E agora colocou um monte. Duplicou. Olha a quantidade de... Duplicou não, né? Ele tem uns 10 por 20. 30. Tem 30. 30. 30, então. É 30, ó. É 30, Ju. Tá bom. Tá bom. Ó a boca desse cara. Ó, já damos um zoom nele. Ui. Eita, tamo num drone. Que louco. A gente virou um drone do nada. Agora, eles podiam aumentar a galera aí. Aumente a galera. Aumente. É, acho que começou. Bola de fogo. Fogo. Desde quando o fogo é azul? Bola de gelo. Gente, esse Huggy Wug é o mais forte. Vai, Huggy. Eu tô torcendo pra você. Será que eles vão ganhar, galera? Eu tô torcendo pro Huggy Wug de 6 braços, hein? É, ele é o maior. Tinha que ter um maior ainda que ele. Se liga o jeitão que ele é, galera. Ele é todo desengonçado. É ele que solta essa bola aí. Ele é o mago dos magos. O mestre dos magos. O mestre. Olha a boca dele. Uau, eu sou brabo. E não é nada, não. Eita. Quem será que vai ganhar, galera? Enquanto isso, eu acho que a Catnap não morreu nenhum, hein? Pessoal, não se esquece, né? Se você quiser ter pelúcias como essa, tem na nossa loja Gunjo Toys, tem de Huggy Wug, tem Kissy Missy. Tem uma galera toda de Pop Playtime, tem de Digital Circus, né? É verdade. Tem de tudo lá. Então, se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra Catnap. Comenta Catnap lá, galera, assim que o vídeo vai acabar. E olha só, o cara com a bola de gelo na mão. Uau, eu tô vendo que ele tá resistindo bem. Eu também tô tendo. Tá Catnap versus Huggy Wuggy. Ah, ele tá muito bem, galera. Olha só. Parece que tem mais Huggy Wuggy vivo do que Catnap. Eu também tô achando. Caraca, galera, tem um Catnap grandão só. É verdade, contra um monte de Huggy Wuggy. Gente, ele travou, ele morreu. Será? Os outros dois embaixo, o que aconteceu? Ele bugou, ele bugou, galera. Aqueles dois embaixo é Catnap? Não sei. Eu acho que ele morreu, ele travou. Galera. Catnap acaba de perder. Não, olha ali o Catnap, tem um menor ainda. Meu Deus do céu. Tem o cachorrão ali solto. Mas o grandão ali, ele parou, galera. Ele travou. Exatamente. Tá colocando mais um monte pra eles ganharem. Olha só o tanto de gente. Até a Miss Delight foi parar nessa luta. Um monte de Miss Delight vai parar nessa luta. É infinito. É infinito. É a batalha infinita, porque vai aparecendo mais personagens. Porque eles trafaram. Eita, até o... Hot Dog. Hot Dog. Olha as Miss Delight batendo nele. A Miss Delight batendo no... Meu Deus. A Miss Delight... No final das contas que vai ganhar a Miss Delight. Não vai ser Hug World nem Catnap. A Miss Delight chega aí. Na verdade foi o batalhão da Miss Delight. Eita, cara. Você me deu um papel, galera. Agora vamos terminar com esse Catnap feio. Mas eu acho que na verdade ele tá hibernando e ele que ganhou de todo mundo. Eu acho que sim. Não, mas ó. A Miss Delight chegando. Vai tocar no pé. E quando tocar ele desapareceu. A Miss Delight que venceu. Olha só, galera. O Homem, ele vai colocar o Catnap. A primeira versão dele. A versão mais normalzinha que existe. Essa se não fosse pela boca totalmente preta e pelos olhos totalmente pretos, até seria um pouco mais fofo. É verdade. Olha só. Dá até pra se mexer com ele. Não é a gente que tá nele. Dá até pra se mexer com ele. Ele tá se mexendo. Olha que louquinho que ele é. Nossa, tomara que ele não mate ele. Que ele tava com uma arminha. Não, essa arminha na verdade não é pra fazer coisa ruim. É pra colocar mais personagens de Pop Playtime 3. Ah, entendi. Agora, olha o Huggy Wuggy. Mas não era a evolução do Catnap? Aham, mas a gente vai ver todos os vilões também juntos. E depois vai ter uma super mega batalha contra eles. Caramba. Pelo que eu tô vendo, já vai ter uma super mega batalha agora. Entre o Catnap e um montão de Huggy Wuggy. Meu Deus, olha só. Será que o Catnapzinho vence? Gente, o Catnap parece mais forte do que esse monte de veluça do Huggy Wuggy. Ele é pequeno, mas ele é brabo. É verdade. Olha só, galera. Ele tá dando uma coça em todos. Tem uns que não tão nem aí pra ele. Tipo, esse aí, esse outro também não tá nem aí. É o último, é o último. Seu de todos, pessoal. Muito bom. Caraca, ele é brabo. Mas agora vamos ver a próxima versão, a evolução dele. Que é um pouquinho mais mau. Já dá pra ver pelas orelhas aí que parecem chifres. Gente, olha só a boca dele. Os dentes. Oh, my God. Meu Deus, galera. Que bicho feio. Realmente, não tá nada legal ele. Será que ele vai... Ele deixou ele maior ainda. Meu Deus, pessoal. Vamos descobrir o que vai acontecer. Calma. Vai ser ele contra... Olha a quantidade de Cartoon Cat. Caraca, galera. Será que ele vai conseguir viver ou não? Uma coisa eu sei. O Cartoon Cat, gente, ele é bem estranho. Me dá medo. Meu Deus, meu Deus. Olha isso, pessoal. Eu acho que ele vai ganhar, porque ele é gigante. Mas olha a quantidade de Cartoon Cat. E outra coisa, gente. Vocês viram que os Cartoon Cat não tiveram dó. Eles foram atrás do Cat Nap. Aham, abocanharam eles todos. Meu Deus, quanto bicho jogado no chão. Que coisa estranha. Olha só o tamanho desse gatão. Essa é a próxima evolução que ele deixou maior ainda. E vamos ver com quem que ele vai batalhar. Vamos descobrir agora, pessoal. Ele vai batalhar com... Vamos ver. Olha quanta Momi Long Legs. Com a Momi Long Legs e também com os Waka Huggies. Meu Deus, e também com o Lula Molusco. Não faz sentido. E com o boneco da Vila Sésamo. Vila Sésamo com o Banzo Bunny. Com o Banzo Bunny. É, colocou ali. E o outro estranho que eu nem sei o que é. Que a luta comece. Uou, matou. Eles morreram. Mas como foi com o bafo? Porque foi muito rápido. Como é que isso aconteceu, pessoal? Simplesmente foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Agora, pessoal, vai ser o próximo catnap. Hora de limpar todo esse monte de bicho. E o próximo catnap vai ser pior ainda do que esse. Não, vai ser horrível, galera. O próximo catnap vai ser qual será? Vai ser a versão mais forte que ele. A versão evoluída, pessoal. E ele vai ter que lutar contra vários catnapsinhos, talvez. Meu Deus, olha só a quantidade de catnapsinhos. Aí colocou um um pouquinho maior. É ele mesmo contra... Tá bom, resolveu tirar. E vai deixar só esse aí, mas... Não vai deixar nada. Vai ser o grandão. Olha só a versão cachorrão. Meu Deus. Cara, esse eu tenho medo. Esse eu tenho medo. Meu Deus, pessoal. Olha o tamanho desse cara. Ele é muito feio. Ele é enorme. Esse é exatamente o do jogo. Esse é o do jogo. Então ele é muito forte. Ainda vai ter versões piores do que esse. Vai ser uma versão mais evoluída. Ele não é nada fofinho. Mas sabe o que é super fofinho? As pelúcias da nossa loja Gojo Toys. Aqui eu tenho um exemplar do Banzo Bunny. E aqui, galera, a gente tem a nossa querida galinha. Que é a Upila Bird. De Gartia. É isso aí, pessoal. E você pode ter aí na sua casa. E o mais legal é que vai com um super autógrafo. escrito a mão, meu e do Go. É isso mesmo, galera. Primeiro comentário fixado. Você dá um clique assim que o vídeo acabar, beleza? Tem o link para a nossa loja Gojo Toys. Mas agora ele está... Enquanto a gente falava da nossa loja, pessoal, ele colocou um monte de personagens novos. É verdade. Olha a quantidade de personagens feios que ele está colocando. E veio tudo coisa feia. Aham, galera. Se liga só nisso. Vai ser uma super batalha mega épica entre vários personagens aleatórios. contra um, um apenas catnap. Gente, aquele catnap eu acredito que ele derrota. Porque, cara, ele é muito bizarro. Ele é extremamente feio, pessoal. Olha, agora vai cantar animatronics. Os animatronics. Meu Deus, eles estão brigando entre si. Olha o catnap. Meu Deus, ele é muito feio. Ele está dando unhada nos outros. Gente, que coisa horrível. Olha, com... Oh, baby long legs. Caraca. Meu Deus. Que horrível. Nossa senhora, ele é muito feio. Gente, abismado aqui. Olha só o que está acontecendo. Ele ali com o... Aquele willy. Meu Deus, quem é esse verdinho ali? É o vovô long legs. É o vovô long legs. É o grandpa. É o grandpa long legs. Papai Noel. Meu Deus. Meu Deus, acabou. Agora a vovô long legs. Caraca, o cachorrão ganhou, galera. Ele é gato. O catnap acaba de ganhar, galera. Que legal. É isso aí. Ele é muito forte. Parabéns, catnap. Mas agora ele colocou um monte dele. Pelo amor de Deus, galera. Eu não vou olhar isso de jeito nenhum. Vamos descobrir agora. Eu vou olhar. Pessoal, então, já que você está aqui. Já que você já está aqui. Até agora, assistindo o nosso vídeo. Vendo todas essas evoluções de catnap. Essas batalhas. Deixem nos comentários a palavra secreta do vídeo de hoje. Quem falar a palavra secreta nos comentários, a gente vai saber que é um fã fiel nosso. Oba! A palavra secreta é catnap. Catnap? Comenta catnap. Olha a versão. O catnap esqueleto. Esse catnap vai me dar pesadelo. Meu Deus, galera. O catnap feio. Não, ele vai me dar pesadelo. Não vai dar para ver ele, galera. Vai dar para ver ele. Mas isso vai ser feio. Como assim não vai dar para ver ele? Não, vai dar para ver a aba. Vai ser horrível. Não, não sei lá o que você está falando, gente. Só sei que ele está colocando mais aberrações ali. É o Huggy Wug lagarto. Huggy Wug bombadão depois da academia. Mini Huggy Wug. Huggy Wug aranha. A Mommy Long Legs. Um monte de pessoas. Olha o tamanho dessa Mommy Long Legs. Meu Deus. Pessoal, quem é o seu personagem favorito de Pop Playtime? O meu personagem favorito é a Mommy Long Legs. A minha também é a Mommy Long Legs. Você foi um baita de um vilão, galera. Eu acho que ela foi a melhor vilã que teve. Foi a melhor vilã. E olha só, vamos colocar um Siren Head gigante. Sabe o que eu gosto da Mommy Long Legs? Ela fala. Ela fala. O Catnap não fala. O Catnap é mudo. É verdade. A Mommy Long Legs fala e ela tem uma voz muito assustadora. Gente, olha a quantidade de personagens que colocaram ali. E personagens todos vilões. Todos personagens do mal. E eu quero saber, é só aquele esquelético horroroso que vai lutar com eles? Olha, eu acho que sim, hein? Olha isso. Vai ser um contra todos. Nossa, tá faltando feijão. Meu Deus. Começou! Uou. Mas explodiu? O que é isso? Ai, ele solta aquela fumaça. É ele que tá soltando o bafo. Nossa. Ou é... Sei lá quem tá soltando o bafo. De Harry Potter? Olha só. Eita, ele vai ganhar. Não vai ganhar. Será que ele ganha? Será que ele perde? Vamos descobrir, pessoal. Gente, eu não sei... Eu sempre digo nesses vídeos. Ah, eu tô torcendo pra tal. Tô torcendo pra não sei. Mas eu não tô torcendo pra ninguém nesses. Porque eles são muito feios. Dá muito medo. Gente, olha só. Agora aparece uma linguiça. Já pensou se a lagarta vence? Será que a lagarta vence, pessoal? A lagarta não. Ela vai virar comida. O Catnap venceu. Nossa, o Catnap venceu até da gente. A gente foi pro Beleleu. Caraca, nem a gente aguentou, galera, essa super luta. Ai, meu Deus. Galera, se liga só. Temos vários personagens. E cadê o nosso querido amado Dog Day? Mas tem o Catnap no cão. Meu Deus. É impressão minha. Ele tá colocando vários personagens de Pop e Playtime 3. Aí, vamos na fuça. Nossa senhora. Esse Dog Day não. O Catnap já é muito maluco, galera. Ele é mesmo. Mas quem vai ser o próximo? É o Catnap mais doidão ainda. E depois o Catnap maior ainda, galera. Ai, eles atacam. Eles atacam e eles não tem Dog Day. Não da gente, mas olha o tamanho desse cara. Se eu visse isso na vida real, eu ia sair correndo. Eu também, galera. E eu acho que no final desse vídeo vai ter uma super batalha épica. Então fica até o final pra gente descobrir essa super mega batalha. Ele tirou o Hugwug e tirou a Mommy Long Legs. Porque é melhor colocar o Hugwug e a Mommy Long Legs. De novo. Só que a Mommy tava maior. Entendi. Olha só, agora ele tá colocando os Smiling Creators pequenininhos. Esses Smiling Creators que são todos machucados. Eles são de Pop Playtime 3. Quando eles tentam atacar a gente lá naquele nível. E eles são as pelucinhas. São as pelucinhas. A Miss Delight não dá corda, galera. Gente, a Miss Delight é do mal. É muito do mal, galera. Olha só todos os personagens super mega fofinhos. Mas Catnap, o que mais tem é Catnap. É a evolução do Dog Day, mas o que mais tem é Catnap. É que ele tá do outro lado. Ele já tá posicionado. Não sei se você viu. Já colocaram lá. Sério? A gente deu uma vista pra lá. Ah, então já colocaram. Já colocaram. Já colocaram. Então vai ser uma super surpresa. A evolução do Dog Day, galera. É verdade, galera. Nossa, olha. Ai, o Kissy Missy. O que é isso? Kissy Missy, você precisa ir pro spa, menina. Meu amigo. Eita, ela tá soltando um pum. Meu, mas o pum deixou ela feia pra caramba. Eita, eita. O Huggy Wuggy com o C. Ai, meu Deus. O que é esse Catnap? É o Kicking Chicken. É o Kicking Chicken. É o Catnap? Olha só agora todos esses personagens malucões. Gente, cada vez tá ficando mais bizarro. Só os corajosos vão continuar assistindo esse vídeo. Gente, eu confio que os nossos queridos inscritos, eles são corajosos. Eu também acredito, galera. Se você é corajoso, fica até o final do vídeo. E comenta lá nos comentários a palavra coragem. Coragem. Olha só o que o Huggy Wuggy tá fazendo. Não, não, não. Não, outra palavra, Ju. Comenta também Dog Day. Dog Day pro Dog Day ficar coragem. Coragem e Dog Day. Quem comenta coragem e Dog Day, você pode fazer até uma frase. Tipo, o Dog Day tem coragem. Uau. Eu tenho coragem igual o Dog Day. Tô esperando meus high five. Mas agora vamos descobrir o que ele vai colocar. Nossa, Kissy Missy. Kissy Missy fofinha. Versão legal. Só que ela tá lá do lado desse Catnap horroroso. E depois tem o Huggy Wuggyzinho pequeno. E vários Waka Hugs. É o pessoal, tipo, aplica. Obo, olha quem apareceu ali. PJ Pug e Pillar. E pessoal, se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Pop Playtime 3, outros jogos incríveis. Inclusive, gente, tem lá na nossa loja Smiling Creators te esperando. É muito fácil, galera. No final do vídeo, você vai clicar lá no primeiro comentário fixado. Tem um link da nossa loja que se chama Goiju Toys. Ou dá um pause nesse vídeo. Vai lá na loja e já escolhe a sua pelúcia e manda pra sua mãe. Aí você volta a assistir aqui. Se você não tem mãe, manda pra outra pessoa que vai comprar pra você. Isso mesmo. Só no final do vídeo, porque a gente tem que ver quem vai ganhar essa batalha. Não, mas dá pra dar o pause. Olha só, galera, agora quem a gente tem. Cartoon Cat. Cartoon Cat. Cartoon Cat, Boxe Bull, todo mundo. Hug Wug, galera. Uma penga de gente do mal. Não, o que eu tô mais curioso até agora é a evolução do Dog Day. Mas, gente, vai ver somente no final, porque temos que ver um pouquinho. Ó, o cara saiu voando. Ele tem o poder de voo. Meu Deus. Hug Wug de duas cabeças. Gente, eu... Confesso que estou com medo. Estou com medo? O Hug Wug agora virou uma aranha, do nada. Do nada, galera. Do Neida. E o Dog Day... Qual que é o meme do Neida? Se for um meme legal, editor, põe aí pra nós. Do Neida. Mas agora, galera, veio aqui em cima e uma galera doida. Veio o Hug Wug. Hug Wug de carrinho. Caraca. Gente, ó, amor, quando a gente tirar nossa carteira... Galera, a gente dirigindo um carrinho, vai ser assim mesmo. Imagina eu dirigir com as cabeças. Já pensou? Não pode, é proibido. Não pode, é proibido. É proibido, senão leva multa. Meu Deus, olha o bebê. São os filhos deles. São os filhos deles, olha só. Aí o filho cresceu, virou um animatronic. E aí depois o animatronic acabou caindo, se espedaçou todo. E depois virou um Transformers. Caraca, galera. Se você já viu todas essas evoluções de vários Hug Wugs, comenta aqui. Porque isso aqui é inédito. Nunca foi mostrado na face da Terra, sabia? Never ever. Never ever, ever sim. Mas agora a gente olha o carrinho, o carrinho não quer voltar, ele quer ficar voando. Eita, rapaz, o carrinho tá bugado. Meu Deus, o Mommy Long Legs. Long Long Legs. Nossa, ela parece um gato enraivado. É o gato Long Legs, galera. E olha o tamanho do Mommy Long Legs, mega gigante. Gente, eu amo a pelúcia da Mommy Long Legs. Muito bonita, galera. Olha o Daddy Long Legs. O esquecido, o falecido Daddy Long Legs. O Daddy Long Legs. Eu amo o Pop Playtime. Ainda bem que o Pop Playtime voltou para ativa, gente. É verdade, o Pop Playtime é o melhor jogo, os melhores jogos de terror que tem. Meu bem, o Daddy. Só que não é para criança tão assim. Eu não sei por que vocês gostam desse jogo, não. É verdade, dá medo, galera. Se eu, com essa idade pequena que eu tenho, já fico com medo. Com essa idade idosa. Imagina vocês, galera. Então, tem que tomar cuidado, porque dá medo. É verdade. Ô, Dog Day, cadê o Dog Day? What's Dog Day? Você tirou o Dog Day. Olha a quantidade de Hague. Olha a Hague. Meu Deus, galera. Tem que ativar o antivírus, Vitor. É porque o Pop Playtime dá muito medo. Dá muito medo. O antivírus falou, cuidado. Eu não quero morrer, não. Gente, olha a Hague, Hague. Que sinistro e viraram um só. Que isso, galera. Que coisa feia. Meu Deus, gente. O que está acontecendo? Agora que a gente vai ver os Dog Days. Olha eles. Evolução, evolução. Evolução. Olha, o Dog Day menorzinho, galera, que ele é o bebezinho. E aí temos o Dog Day. Deixa o vídeo rolar. Qual que é o Dog Day? Eu gosto do mais colorido. Meu Deus do céu. Oh, my God. Oh, my God. Gente, agora a gente vai ver a batalha da evolução do Dog Day com todos os personagens de Pop Playtime. Inclusive os personagens que nem estavam no jogo, que são as versões bizarras deles. Então, eu quero muito ver isso. Gente, o negócio vai ficar extremamente doido. Então, fica nesse vídeo para a gente descobrir quem é que vai ganhar. A gente está muito em inglês. Vamos ver quem vai ganhar, galera. Do you speak English? Yes, my friend. I speak. Uau, galera. Está sendo multicultural agora. Olha, ele está atirando. Então, por que ele está atirando? É porque daí, quando ele atira, ele faz eles ficarem juntos um do lado do outro. E também faz eles lutarem quando ele permitir ir lá com as evoluções do Dog Day. Entendi. Understand? Yes. Agora, olha, ele está dando bomba para ele ficar forte. O Dog Day bizarrão ficou gigante. Nossa, eu acho que... Se ele tivesse perna, ninguém segurava ele. Ninguém segurava... Começou a batalha. Meu Deus. Eu estou torcendo para esse Dog Day. Eu também. Porque é a evolução do Dog Day, a evolução bebê. Aí ficou gigante. Cadê o Dog Day? O Dog Day morreu. Não, quem morreu foi a gente mesmo. Nossa, o Dead Long Legs é muito chato. Não, o Dead Long Legs dá pisão em todo mundo. É, ele que é mais velhinho tinha que ficar sentado. Eita, ele foi exaurido. Gente, o Dog Day está lá longe. Ele fugiu? Ele é cachorro? É. Cachorro fode? Não, é que jogaram o ossinho para ele e ele foi buscar. Meu, tadinho, gente. O Dog Day fugiu. Não, mas ele está colocando ele de volta no campo de batalha, o Dog Day. É melhor você lutar com esses caras, tá? Nossa, é o Dog Day contra todo mundo? Aí é desleal? Não, é que o Dog Day, o Dog Day, ele sofreu muito em Pop Planet M3. Dá para ver o estado dele, né? Ai, deplorável. Ele era um cachorro fofinho e virou essa coisa. Essa coisa feia. E olha, ele está tirando um fight contra todo mundo e ganha. Olha esse Hug One coisa horrorosa. Oh, my God. Meu amigo. Toma, tapão. Toma, tapão. Nossa, mas esse Hug One é infinito? É infinito, galerinha. Eita, colegi. Quem está torcendo para o Dog Day não esquece das nossas palavras mágicas. Ele é muito lágrimas. Coragem e Dog Day, então forma uma frase com a palavra coragem e Dog Day lá nos comentários. Boa, boa, boa. E enquanto isso, o Dog Day está passando a boca em todo mundo, né? Nossa, ele está devorando todo mundo. Se ele não devora, ele dá tapão com as manzonas dele. Caraca, esse Dog Day é maluco. Isso quer dizer que o Dog Day venceu. Uau. Olha, gente. Galera, olha o que é isso. Eu ia falar, olha que legal, mas olha que triste. Ele não é legal, não. Ai, meu Deus. Não, o que você vai fazer com o... Ai. Já fez, já fez. Mandou para o Beleléu. Mas agora, pessoal, ele vai colocar o quê? O que é isso? O que é isso? É pichação? É picho? Meu Deus, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo alguma... Surpresa. Não, ele está escrevendo... Sub-scribe. Sub and like. Sub e like. Se inscreva e deixe o like. Caraca, galera. Eu acho que quem vai ganhar essa corrida vai ser quem? É uma corrida? É uma corrida. A gente vai ver qual deles é o mais rápido de todos, galera. Assista até o final. Olha ali colocando vários personagens, galera, para competir, para ver quem vai ser o mais rápido. Pessoal, será que o mais rápido vai ser esse pequeno catnap? Coitado, ele está todo desnutrido. Nossa senhora. Eu estou vendo o cérebro dele, meu Deus. Ele trocou pela PikPig. Eu acho que o Dog Day sem as... PikPig, PikPig, PikPig. É essa queridona aqui que se você quiser ter aí na sua casa de pelúcia ou outros Smiling Creatures você pode ter. E o mais legal vai com o autógrafo meu e do Buu. Primeiro comentário fixado. Assim que o vídeo acabar, você dá uma corrida na nossa loja que se chama Goi-Shout Ties. Gente, ele está fazendo... Isso é a linha de partida onde eles vão começar correndo, sacou? Entendi. Para quem você está torcendo? Eu estou torcendo para o Dog Day sem as pernas. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou torcer então para Kiss Missy, porque ela é muito simpática, ela ajuda a gente no jogo e eu gosto dela. Então vamos descobrir, galera. Tem até o Hug Wug que sai da TV, porque ele já correu... O Hug Wug é o mais... Ele é rápido? É o mais experiente, porque ele já correu nos dutos do 1, ele caiu e no 3 ele apareceu dentro da TV correndo. É verdade. Mas, pessoal, eu gosto da Poppy. Só que eu acho que a Kiss Missy tem mais chance de ganhar do que a Poppy. Vamos descobrir, galera, qual deles vai ser o melhor de todos. Eita, mas os catnaps são umas versões muito fortes. É, que legal. Olha só o jeito deles, galera. Primeiramente, agora que é isso? Ele está colocando até o quê? Cone. Para eles não saírem dessa super pista. Cone, já falei. E olha só, pessoal, ele está fazendo basicamente todo o campo dele. Ele podia ter feito isso antes, ia ser mais legal. Mas ele está construído agora, galera. E agora acho que ele vai colocar do outro lado, porque esses pessoais que vão correr são muito rápido. Ah, você acha que a Crafty Corn, naquele tamanhinho dela, é rápida? Galera, eu acho que essa corrida vai dar o que falar, hein? Já diga lá nos comentários qual que você acha que é o personagem que vai ganhar, galera. Vamos ver quem que vai conseguir levar a boa. Pessoal, como eu já falei, estou torcendo para a Kiss Missy. E se ela perder, eu vou estar torcendo para os cones. Eita, se ela perder, a Ju vai fazer uma dança engraçada no final do vídeo. Eu vou não. Ah, não vai? Ah, não vou, não vou. Eita, rapaz, não confia. Está bom, fechado. Não confia, hein? Vamos ver. E se o Dog Day perder, você que vai ter que fazer uma dança engraçada. Fechou, galera. Vamos ver quem que vai fazer a dança engraçada, hein? Talvez daqui a 85 anos a gente ver quem vai ganhar essa corrida. Quem vai ganhar, hein? Spray 600. Vamos desculpar. Ah, ele vai colocar agora a linha de chegada de verde. Gente, quem será que vai ganhar? E quem será que é o Pop Playtime mais rápido? Eu estou muito curiosa. Nossa Senhora. Vamos ver, galera. Faça as suas apostas. Pois é. Eita, rapaz. Ele pintou... Porque ele pintou a grama de verde e de verde, né? Tinha outras cores. Não, mas é porque a linha de chegada, então tem que ser verde, entendeu? É verdade. E agora... Ele gosta de colocar cone, hein? É. Ele está com medo que esse pessoal saia correndo para outro lugar, galera. Eles vão conseguir. Eles são super inteligentes. Aham. Agora... Eita, vai dar um cascudo para eles iniciarem, eu acho, ainda. Eu acho que vai começar a nossa... Oh, meu Deus. Vamos ver quantos segundos o Ketinep. Ele é muito rápido. Ele levou 5 segundos e um milésimo. Beleza, está ganhando. Ele é o primeiro e o último colocado. Ai, olha só isso. Meu Deus, esse parece ser mais rápido. Ele é mais leve. Foi. Ele não é mais rápido, não. Eita, olha o jeitinho dele. Ele parece que está sabando. Ele está rebolando. Toim, 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 toim. Pela minhas contas, não sei se ele vai conseguir ser muito bom ou não, hein? Ô, Gu, ele vai chegar em uns 16 segundos. 20 segundos. Nossa Senhora, ele levou 19 segundos e 19 milésimos. Mas agora está na vez desse. Será que ele vai ser mais rápido que o Ketinep? Ah, perdi! O Ketinep levou 5 segundos. Meu Deus do céu. Mas o teu vai perder também. Ah, não vai. Eu estou torcendo para a Kiss Miss. Eu aposto que ela vai ser mais rápida. Ah, vamos lá. Ó, o Dog Day, ele vai ser mais rápido do que aquele que demorou 19 segundos. Mas já perdeu do Dog Day. Já perdeu do Dog Day. Do Dog Day, não. Do Ketinep primeiro. Ó, ó. 19 e 19. Empatou. Deu mesmo? Empatou. Eu acho que esse Huggy vai rápido, galera. Vamos descobrir. Ele vai rápido. Ele é rapidinho. Parece até que ele tem umas paredes invisíveis do lado dele. Ele é mais rápido que os outros, mas não chega aos pés do nosso querido Dog Day, galera. Que fez em 5 segundos, eu acho. O mais rápido devia ser o último. Ele colocou o mais rápido para ir primeiro. É verdade. Ah. O Dog Day, 13 segundos. Meu Deus, agora vai ser a minha participante. Vai, eu estou confiando em você. Ela tem umas pernas longas, galera. Vai, Kiss Miss. Nossa, ela é rápida. Vai, Kiss. Vai, Kiss. Ela é rápida. Mais rápido, mais rápido que a Kiss. Olha o jeito que ela corre. Ganhou do tempo, ganhou do tempo. Yes. Nossa. 8 segundos do tempo. Eu perdi. Vai ter que fazer uma dança engraçada. No final do vídeo. O pessoal vai ter que ficar até o final do vídeo para ver a dança engraçada. Vai ter que ficar até o final. Olha só isso. Ela é rapidinha também, essa menina. Olha só, galera. Ela é muito rápida. Nossa senhora. Eita. Não, não. Ela não está rápida, não. Ela é pequena. Parece que ela está indo mais rápido. E ela está com dor na barriga, parece. Ela está andando. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Eita. 19 segundos. A média de todo mundo está sendo 19 segundos. Vamos ver a Poppy. Ai, a Poppy eu tenho dor. É um foguete, a Poppy. Vamos ver se a Poppy vai ser rápido. Se a Poppy for rápido. Por que eu não torci para a Poppy? Olha só. A Poppy, ela é muito rapidinha. Ela é pequenininha. Não é, porque a gente está com um zoom nela. Parece que ela está indo muito rápida, mas é tudo ilusão. Será? Eu acho que é. Eu acho que ela vai chegar em 19 segundos também. Eu estou vendo. Esse pessoal é tudo um copião. Isso sim. Não, não, não. É que... 36. Nossa, 15 segundos e 86 milésimos. Mas agora vamos ver a Crafty Core. Não vou dizer que ela vai devagar. Mas ela está indo. Gente. Ai, parece um bebezinho. É, mas a gente aumentou a velocidade em 4x, galera. Ela realmente é bem devagar. Porque senão ia demorar uma eternidade para ela ganhar. É verdade. Ela já está em 40 segundos. Ela não chegou nem na metade do campo. Todo mundo está esperando lá. Olha só como aquele catnip está impaciente com o rabão dele. Toim, 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 toim. Nossa, galera. Ela vai para a casa dos 5 minutos, eu acho, hein? Não, ainda bem que eu não escolhi a Crafty Corn. Senão seria muito humilhante. Nossa, quem escolhesse a Crafty Corn ia ser... Ia ser uma derrota assim feia demais. Gente, ela já está há 2 minutos tentando cruzar. Nossa, mas a gente deve cansar, né, galera? Porque é um bebê, né? Quando a gente era bebê, a gente não andava tanto. Não andava tanto. Nem andava. Nem andava. Engatinhava. Engatinhava. Mas engatinhava deve doer o joelhinho. Mas, pois, é, né? Mas você é tão levezinha que nem deve doer, né? Será? Não sei, o bebê não fala. Sabia que o bebê tem os braços bem curtinhos? Ele não consegue fazer isso. O braço dele vai até a cabeça. Olha o ranking final. Catnip ganhou. E segundo lugar é Kissy Missy. Galera, a gente tem aquele personagem. Um ratão, um grandão. Rato não, rato não. Você está falando mal do Catnip. Ele é um gato. O que é isso? Isso é um gato. É feio. É horroroso. É a versão zumbi do Catnip, né? Eu não queria ver. Acha o jumpscare dele. Ai, pegou a gente. Deu um beijinho. Gente, jumpscare do Catnip. A gente é o Banana Cat. Nossa, eu espero que esse cara não me dê mais um jumpscare. Olha só. Ai, meu Deus. É ele que vai dar o jumpscare na gente. Meu Deus do céu. Que coisas feias, galera. Ai, meu Deus. Pegou. De novo. Olha, ele pisou na gente. Meu Deus do céu. É o fim, galera. Devorou o Banana Cat. Mas a gente vai ter que dar um jeito nesse cara aí. A gente vai ter que pegar um arminha e prontinho. Foi embora. É isso aí. Mas agora vamos ver qual mais personagem vai dar jumpscare na nossa cara. Dog Day. Dog Day. Sai daí, Dog Day. Feio. Então, Dog Day. O Dog Day tá muito rápido. Ai. Nossa. Pegou o Banana. Olha ele dando jumpscare na nossa cara. Ai, que assim, tem esse Dog Day. É, eu não queria ter visto isso, não. Eita, devorou a gente. Vamos pegar outro personagem, que esse tá chato. Não, chato. Chato, coitado, todo destroçado. Esse tá dando medo, sabe? Gente, o Huggy Wuggy parece que tem uma parede invisível do lado dele. Parece, galera. Esse é meio tenebroso, você tá dando medo. Meio tenebroso? Gente, o Huggy Wuggy foi o maior susto que eu levei em Pop Lays M3, porque eu só joguei até essa parte. Engoliu a gente. Olha, não. O que mais dá dói é a cara do Banana Cat chorando. A bananinha não merecia esse final, galera. Mas agora a gente vai ver. A Miss... Ai, então eu não gosto dessa mulher. Miss Delight. Ela me bateu hoje. Ela me bateu. Meu Deus. Olha como ela fez. Olha como ela fez. Pisou, pisou. Sambô. Sambô. É brasileira. Sambô. É, tô vendo. Tô vendo. Tchudum, 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 tchudum. Gente, eu queria ter chegado na parte da Miss Delight. A Miss Delight ficou famosa? Ficou. Ai, o Cat Napzinho. Meu Deus, meus ouvidos vão sangrar. Meu Deus, o Cat Nap parece ser tão fofinho e bonitinho. Não, ele também... Ai, Long Leg. Gente, Mommy Long Legs de Poppy Playtime 2, minha personagem favorita. Vamos ver o Jump Scare dela. Foi isso. Foi isso? Você viu como antigamente era mais tranquilo? É, é. Era um peixinho bonitinho, dá um pul. Gente, olha. Ou era o Hug, 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 filho. Meu Deus. Não, é o Hug, Hug no duto da esquerda. Não, é o Hug, Hug, filho. O Jump Scare dele foi tão rápido que nem deu pra ver direito. Vamos voltar pro Domo. Olha só os dois lados. Gente, esse Hug, Hug dá medo mais do Hug, Hug de Poppy Playtime 3. Dá muito mais medo. O que eu fico pensando? O que vai ser de Poppy Playtime 4? Porque foi cada vez ficando mais assustador o jogo de Poppy Playtime. É, o pessoal demorou pra lançar Poppy Playtime 3 por isso. Pra ficar um jogo bom. É verdade. Olha a cara dele, é muito estranha. Miss Delight. Ah, Crafty Corn. Que da hora, galera. Eu já sei. Ele vai fazer um campeonato de Jump Scare. Quem que tem mais Jump Scare? Nossa senhora. Qual deles é o mais Jump Scare de todos? Você lembra quando o Shrek fez o Urro? Era um Jump Scare? Era o Jump Scare. Era o Jump Scare do Shrek. Naquela época, quando se falava Jump Scare, falava... Ah, solta o Urro. Solta o Urro até hoje. Olha só, pessoal. Vai ser Mommy Long Legs, Hug, Hug, Box e Bill. Toda essa galera aí que são de Poppy Playtime 1 e 2. Ih, Alontra. Que que é isso? Galera, sei lá, Alontra. Mas o que é isso? Eita, rapaz. Eita! Não é Peppa Pig, é a Pig de Roblox. Ai, galera. Adoro o Looney Tunes e o X-Mans. Não, olha o... Olha aí. Começou o pau quebrando, gente. Gente, gente. Jerry, Jerry. Não, deixa eu falar. O Homem-Aranha é o melhor. É o melhor. Olha a cara dele. Cara de brabo dele. Meu Deus, mas o jumpscare desse cara ia assustador. Se fosse o Flash, eu saia correndo. Eita, o cachorro tá doido. E nem era o Flash, era o Homem de Ferro. Era o Homem de Ferro mesmo. A gente tá travando o negócio. Tá travando. Quem ganhou, galera? Eita, rapaz. Ninguém ganhou. Ah, essas Peppa Pig, né? Gente, ah... Bugaram. Lembra quando a gente jogou Pig lá no nosso canal Gojão? Eu lembro, eu lembro. Que coisa feia. Lá em 2020, 4 anos atrás, a gente jogou Pig. Eu quero lembrar. É. Oi, olha esses. Que que é isso, cara? Gente, que personagem é esse? Quem é esse personagem? É de algum jogo? Eu não conheço, não. Dá medo, hein? Nossa, isso aí é pior que Catnap, cara. Ui, a bocona dele. Isso aí é pior do que Miss Delight. Gente, o que é isso aí? É cabeluda ainda. Cabeluda, precisa ir pro salão de beleza. Mas agora a gente vai pegar os Pop Playtime pra bater nesses bichos feios. Gente do céu. Torcemos que Pop Playtime ganha, não é mesmo? Olha, eu não gostei de nenhum daqueles outros. E eu não gosto dos personagens de Pop Playtime 3. Mas eu tô torcendo por eles, porque isso daí é horroroso. Eita, o bicho voando. Que coisa feia. Bye, bye. Vamos bater nesses caras feios. É só dar um toque assim, ó. E a cabeluda sai... Sai daí. Sai fugida. O amor do bocona deles. O que 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 é isso? Você tá falando cada vez mais baixo. Mas, pessoal, já que o Hugo tá com medo, vamos ver o que mais de personagem vem. Ele tem a lagarta. Ai, que o outro. Olha isso. Meu Deus, eles tão botando entre eles. Que horrível. Uma lagarta contra a outra. Vai estar se beijando. Eita, rapaz. Meu Deus, a lagarta estranha. Estranha demais isso aí, hein. Ih, rapaz, não tá entendendo mais nada, não. Eles tão olhando só. Eita, pegou. Eles tavam se empurrando e um conseguiu cair, né? Empurrar o outro pro chão. E a batalha deles vai continuar aí. Só que não, porque ele colocou a lagarta lá em cima e sobrou Hugwug e Catnap bizarro ali. Pra lutar com essa lesma nojenta. Mata a lesma. Eita, lesma feia. Parece um bebê. É, isso que eu ia falar. Parece um bebê. Eita, devorou um bebê. Mas esse bebê, meu, esse bebê aí não é bebê, não. Eita, comeu e ficou pra pleitar. Meu, era um bebê alienígena. É o alien. Eita, vai, Hugwug, devora ele, cara. Nossa senhora. Não. Abraçou. Ele abraçou. Nossa, eu não sabia que o Hugwug fazia assim. Eita, a Hugwug gosta. Você sabia que o Hugwug era assim? Eu não sabia também, gente. Eu tô passada. Eita, mais cinco. Coisa nojenta. Gente, essa foi a batalha mais nojenta que eu já vi. Eu não tava esperando que esse jogo ia aparecer essas coisas esquisitas, não. Eu também não. Mas agora ele vai pegar o quê? Ele tá invocando. Uou! Seis, sete, dez. Hugwug, POP Playtimes. O nome dele é Catnap, tá? Dez Catnap. Enquanto isso, a lagartona tá simplesmente ali. Meu Deus, eles vão ser atacados, mas não foi. Pessoal, se você chegou ao final desse vídeo, não se esquece. Deixa aquele like, curte esse vídeo e compartilha com todos os teus amigos. É isso aí. Um beijo. Muá! Uau! Uau! Uau!